Se bateu, é cabeludo. Não é negócio de agar não, né? Não é negócio de agarrar, não é negócio de agarrar, não é negócio de agarrar. Não é negócio de agarrar, não é negócio de agarrar. Não é negócio de agarrar, não é negócio de agarrar. Não é negócio de agarrar. Se bateu, é cabeludo.